E eu comecei a trabalhar com a Elos logo no comecinho, na primeira vez que eu vim pra São Paulo, a Elos foi o primeiro descele que eu fiz. E eu lembro que na época a top do momento era a Gianni Albertoni. E eu achava ela o máximo, acho até hoje, mas na época o meu olho brilhava quando eu via ela. E eu não vou esquecer disso nunca mais, e foi o primeiro descele que eu fiz, e foi muito emocionante, então a Elos tá no meu coração, e eu tô muito feliz de poder estar comemorando junto com eles os 45 anos. Então parabéns, Nelson, parabéns, Adriana, e parabéns pra Elos. 45 anos não é pra qualquer um. Tô super feliz no lançamento desse livro maravilhoso, Orgulho da Moda Nacional, Orgulho do Brasil, e você trabalhar com moda, com essa capacidade que a Elos teve nesses 45 anos, quantos governos se passaram. Nossa, maravilhoso, eu tô muito feliz de estar aqui essa noite comemorando essa data tão especial. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri